Hoje eu acordei me sentindo independente. Mas peraí, independente de quem? Eu sou realmente livre sobre aquilo que é meu? Hum, melhor eu pesquisar. Justiça determina bloqueio do WhatsApp em todo o Brasil. Empresas monitoram internautas pelos navegadores. Justiça manda bloquear ativos em carteiras de criptomoedas. É, parece que não. Olá, criptomaníacos. 7 de setembro. Independência do Brasil. Independência significa não depender de terceiros. Significa liberdade. O Brasil declarou sua independência de Portugal na hora que a fiscalização do Estado português começou a ficar muito forte e os impostos muito altos. Então não seria a hora de você declarar sua independência com relação ao Brasil? No vídeo de hoje eu vou te apresentar um aplicativo de mensagens que não pode ser bloqueado pelo governo, uma carteira de criptomoedas 100% privada e de código aberto, e um navegador que, ao contrário do Google Chrome ou do Internet Explorer, não tem acesso aos seus dados, mantendo tudo 100% privado. Tudo o que eu falei dentro de um só aplicativo. Falaremos sobre isso logo após a vinheta. Falar contra o Estado e, principalmente, te apresentar formas de escapar da agressão estatal é sempre um risco para mim e para o canal, porque vocês sabem como a máfia funciona. Então, quem puder, por favor, deixe o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, não é fácil fazer esse tipo de conteúdo. Antes de começar, vamos falar um pouco sobre contexto histórico, porque hoje é 7 de setembro, a independência do Brasil. A independência é do Brasil e não sua, né? Então quem se deu bem nessa história foi o Brasil. Entrando aqui na tela, a gente tem aí a explicação sobre a independência do Brasil, a separação política entre a colônia, que era o Brasil, e Portugal, e quais foram os motivos dessa separação da colônia brasileira de Portugal. Vamos ver aqui embaixo, tem a explicação completa, tá? E como está explicado aqui no texto, entre os séculos XVIII e XIX, cresceram no Brasil as pressões externas e internas contra o monopólio comercial português e a cobrança de altos impostos numa época de livre comércio. Hum, me parece bastante com essa época atual, né? A própria história brasileira te ensina que se um Estado tem monopólio comercial e também cobrança de altos impostos, é um motivo mais do que justo para você declarar sua independência. E não é exatamente o que o Estado brasileiro faz com a gente atualmente, com monopólio sobre diversos serviços e também cobrança de impostos muito mais altos do que dessa época aqui da colônia? Afinal, nessa época aqui, o que a gente tinha era o chamado quinto, né? Então aqui, impostos sobre o ouro no Brasil colonial. A gente tinha, entre os diversos impostos, um que gerou mais revolta era o quinto, que era somente a cobrança de 20% sobre a produção de ouro, ou seja, um quinto, né? Um quinto do que você produzisse ficava na mão do Estado. E isso gerou uma imensa revolta que levou lá na frente até a independência do Brasil. Hoje, a gente é cobrado aí entre 35% e 50%, 60% de carga tributária, muito acima de 20%. Então, já passou da hora da gente declarar nossa independência com relação ao novo Estado que está nos escravizando. Nesse momento, o Estado brasileiro. E se o Bitcoin é o ouro digital, não seria esperado que o novo Estado também quisesse cobrar o quinto sobre o Bitcoin, assim como começou com ouro lá atrás? Exatamente. Então, várias matérias, como vocês já sabem, declaram que operações com criptomoedas terão que ser informadas à Receita Federal. E se não forem, você sofrerá grandes punições, como acontecia na época lá do quinto português. Então, aqui você tem uma tabelinha indicando, adivinhem, a alíquota que você tem que pagar ao novo Estado, que agora não é português, é brasileiro. Então, está aqui, a alíquota varia de 15% até 22,5%. Olha aqui o quinto, gente. Olha aqui o 20% sobre o que você tem de ouro digital, criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Então, o quinto está voltando e está na hora de você declarar sua independência do Estado. Você não precisa de nenhuma máfia te controlando e controlando o livre comércio. Mas como declarar sua independência? Para isso acontecer, primeiramente, você tem que ser invisível ao Estado, porque o Estado vai tentar te agredir, como qualquer máfia, como qualquer miliciano. Caso você não pague lá a taxa do gás, como no exemplo aqui da milícia, ele vai te agredir. Então, você precisa estar invisível, totalmente criptografado. Você precisa de alguma ferramenta que te ajude com isso. O Bitcoin é uma das ferramentas. Mas, como eu falei em outros vídeos, não adianta você usar o Bitcoin dentro de ferramentas centralizadas. Você vai estar exposto à agressão estatal. Recentemente, eu prometi para vocês que eu buscaria dentro do mercado parceiros e aplicativos 100% descentralizados e de código aberto, para que vocês tenham garantia de que não serão atacados pelo Estado. E ainda bem que eu encontrei, e eu quero apresentar isso para vocês hoje. Eu estou super empolgado, porque realmente é bem revolucionário na minha visão. E eu estou falando sobre a Status. Esse é um projeto de criptomoeda bem conhecido. Quem acompanha o mercado sabe que a Status está no top 100 das criptomoedas. Mas o que importa é o produto deles, o produto que eles oferecem, que apresenta diversos recursos totalmente privados. Então, aqui, o primeiro, é uma competição com o WhatsApp. Vocês sabem da minha raiva quando o Estado brasileiro bloqueia o WhatsApp. Isso aconteceu diversas vezes nos últimos anos. Bloqueio de WhatsApp, bloqueio de aplicativos de mensagem. Aqui, no caso da Status, isso não tem como acontecer. Porque é completamente criptografado e descentralizado. Não tem como o Estado, nenhum Estado no mundo, bloquear sua comunicação dentro da Status. Aqui dentro, vocês percebem outra vantagem. Você pode estar conversando com seu amigo, conversando num grupo qualquer e enviar dinheiro. Então, está aqui o envio de 0.138 Ethereum dentro de uma conversa qualquer. Algo que o WhatsApp está tentando fazer dentro dos países e está sendo bloqueado. Recentemente, você viu o governo brasileiro proibindo o WhatsApp de permitir pagamentos dentro do aplicativo. Aqui, você não tem nenhum problema. Você transfere criptomoedas dentro do aplicativo, dentro da mensagem que você está tendo com outra pessoa, sem que ninguém saiba. A Status não sabe, o governo não sabe. Somente você e com quem você está conversando tem a informação sobre a transferência e sobre as mensagens que vocês enviaram. E esse é somente o primeiro benefício desse aplicativo. Ele também é uma carteira criptográfica, uma carteira de criptomoedas. E eu digo segura porque é código aberto. Qualquer um pode verificar, eu posso verificar, vocês podem verificar, qualquer programador pode verificar, assim como acontece com o Bitcoin. Por isso que eu tenho confiança nesse tipo de carteira. Essa carteira, no caso, pode armazenar Ethereum e qualquer tokens ERC20 ou ERC721. Então, aqui é bem ligado à blockchain da Ethereum. Então, tem várias criptomoedas que estão contidas aqui dentro. Diversas, centenas de criptomoedas podem ser armazenadas dentro da carteira da Status. Como se isso não fosse suficiente, a Status oferece uma carteira hardware que você pode conectar com essa carteira que vai estar no seu celular. Essa carteira é a Keycard, tá? Então, está aqui. É um cartãozinho que você coloca na sua carteira e qualquer transação que você precise fazer, você vai precisar dar um tapa com esse cartão no seu celular. Dê um tapa, fez a conexão, pronto. libera ali a sua transação. E só vai ser feita com esse cartão. Então, quem quiser um nível a mais de segurança consegue comprar esse Keycard que é muito mais barato do que a Ledernano ou que a Trezor, muito mais acessível ao brasileiro e muito mais prática, tá? Eu pretendo vender o Keycard na loja da Criptomaniacos. Isso vai levar um tempo ainda porque esse produto é um produto importado, mas eu vou tentar vender o mais barato possível dentro da loja da Criptomaniacos. Por enquanto, não se preocupem. Utilizem no celular a carteira da Status, que é muito mais segura do que outras opções que eu já trouxe para vocês aqui no canal. Mas esse aplicativo não acaba por aqui. Você ainda tem dentro dele um navegador Web3 descentralizado. O que é isso? Você provavelmente usa no seu celular aí o Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, né? Navegadores que pegam os seus dados, né? Eles têm acesso a praticamente tudo que vocês fazem. Eles sabem onde você está a cada momento, que tipo de compra você faz, qual é o seu perfil. Eles vendem esses dados para empresas, o governo tem acesso a esses dados, então você está em risco, principalmente quem transaciona criptomoedas. Por enquanto, o governo se faz de bobo. Na hora que eles virem atacar quem tem Bitcoin, eles vão buscar nesses dados quem tinha acesso à carteira de criptomoedas, quem navegava pesquisando sobre Bitcoin e criptomoedas. E como é que você evita isso? Usando um navegador Web3 descentralizado, onde os seus dados não são compartilhados, ninguém tem acesso, nem mesmo a status. Você não tem cookies dentro do navegador e, portanto, não sabem quem está utilizando, nem quando está utilizando. É por isso que é sem rastreamento, sem espiões. Só você e seus dados. E vocês vão ter acesso também a aplicativos descentralizados, os DApps, incluindo exchanges descentralizadas. Você consegue converter uma moeda em outra de forma 100% anônima, 100% privada, dentro de exchanges descentralizadas, apertando somente um botão. E como que você usa esse aplicativo? Eu vou fazer um tutorial sobre o uso desse aplicativo, mas antes você precisa ter ele dentro do seu celular. Então, baixe esse aplicativo no seu celular. O primeiro link aqui da descrição é o link que você faz isso, você faz o download. É o único momento onde você vai aceitar que a status tenha essa informação, essa conexão com você. Isso serve também para que eles entendam que eu estou te recomendando esse aplicativo e você ajuda o canal, tá? E essa informação que você vai passar para eles é apagada em 7 dias e a partir daí mais nada, nenhuma informação sua vai ser monitorada nem pelo status, nem pelo estado, nem por ninguém, ok? Baixa aqui na descrição. Entrando na tela, está aí a primeira tela que vocês vão ver ao abrir o aplicativo da status, tá? Eles explicam que você tem acesso a aplicativos descentralizados, são os apps, então tem jogos, exchanges, redes sociais, tudo descentralizado aqui dentro. Também, comunicação verdadeiramente privada, foi o que eu falei, para de usar o WhatsApp, utiliza aqui uma comunicação que realmente ninguém vai ter acesso e ninguém pode bloquear, é 100% criptografado. E aqui, carteira criptográfica segura, totalmente código aberto, qualquer um pode verificar, então é excelente, ninguém vai ter acesso aos seus recursos. Claro, muito cuidado, porque se você perder a sua chave, acabou, ninguém mais tem acesso, não tem um banco para te ajudar. Bom, você passou por essas telas, ele vai pedir para você pegar, gerar suas chaves privadas, você clica aqui na tela em gerar chaves, tá? A partir daí, vai ser gerada uma chave e aqui eu tive que escolher um nome de bate-papo, vai ser o meu nome dentro do aplicativo. E depois, na sequência, a gente vai escolher onde armazenar essas chaves. Como eu falei, existe o keycard aqui embaixo, que é aquele cartãozinho, a hardware wallet, que é mais seguro, ou dentro do próprio dispositivo, que é uma versão menos segura, mas que funciona perfeitamente como qualquer outra carteira de celular no mercado. Após selecionar aqui, você avança e vai chegar nessa tela para criar uma senha. Cria a senha, confirma a sua senha, próximo, e aí você acessou aqui já a tela de bate-papo, tá? É a primeira tela do aplicativo, aqui embaixo, bate-papo, onde você tem grupos aqui embaixo, que você pode acessar, tá? Status, suporte, cripto, você vê aqui que eu entrei em alguns grupos, né? O da Criptomaníacos, o suporte e o Status Brasil, tá? Eu cliquei aqui embaixo. Agora, se você não encontrou, se você ainda não tem grupo, como é que você faz para adicionar? Vem nesse maisinho aqui, clicou nesse maisinho aqui, vai abrir uma tela para vocês, onde vocês podem selecionar participar de bate-papo público, tá? Clicou aqui nesse item, vai abrir aqui essa parte onde você pode encontrar o nome do grupo. No caso, coloquem aqui Criptomaníacos e acessem o grupo da Criptomaníacos aqui dentro e entrem para lá para a gente conversar, tá? Então basta procurar Criptomaníacos aqui dentro, embaixo você tem outras opções, ou pode criar um novo grupo também, tá? Você cria um grupo aqui sem qualquer problema, assim como você faz, por exemplo, no Telegram. Então, como teste, coloca aqui Criptomaníacos, dá OK, tá? Dá IR e você vai diretamente para o grupo da Criptomaníacos. OK com relação a essa parte. A segunda parte aqui é o navegador privado, né? O Web3 que eu falei para vocês. Aqui em cima tem a URL, basta digitar www, qualquer site, que você vai acessar um site sem que ninguém saiba, sem passar os seus dados para dentro de uma empresa, como acontece com a Google e com outras empresas, tá? Isso é um risco para a sua segurança, principalmente se você mexe com criptomoedas. Sabe-se lá o dia de amanhã. Então, aqui dentro, você sabe que isso não vai acontecer, porque esse navegador é 100% privado e criptografado. Então, por exemplo, se você acessar aqui o Globosport.com, estou aqui dentro do Globosport, sem qualquer problema, sem que ninguém saiba quem sou eu ou o que estou fazendo. Passando aqui na mesma tela de navegador, vocês têm essa parte aqui, Descubra Dapps, que são os aplicativos descentralizados. Essa parte é espetacular, tá? Então, clica aqui, você vai entrar nessa tela aqui de descoberta, tá? E categorias, Exchange, Marketplace, colecionáveis, jogos, etc. Eu vou clicar aqui primeiro em Exchange. Você entra aqui nas opções de Exchange descentralizadas. Tem aqui, inclusive, a Uniswap, muito conhecida, está aqui dentro, tá? Mas, em primeiro lugar aqui, tem mais votos positivos, é a One Inch Exchange, que, na verdade, é um agregador de exchanges descentralizadas, encontrando o melhor preço para você dentre todas as exchanges descentralizadas. Então, ele faz ali um filtro e já te fala, compre nessa aqui e você não precisa ter cadastro em nada, em nenhuma. Você conecta somente sua carteira dentro dessa exchange e faz a transação anonimamente, sem qualquer Know Your Customer, sem qualquer informação, sem qualquer documento para dentro da Exchange. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui dentro da One Inch Exchange. Está aí na tela o que vocês vão ver. É simples assim. Você troca uma moeda que você tenha por qualquer outra moeda, no caso aqui é a DAI, que é uma stablecoin, ou seja, o mesmo valor do dólar. Então, eu estou trocando uma unidade de Ethereum por 337 DAI, 337 dólares. E aqui no caso são todos os exchanges descentralizados que existem no aplicativo. Você seleciona qual você aceita comprar ou qual você não aceita comprar. Estão todas selecionadas aqui e aqui no caso a One Inch selecionou a Uniswap como a mais barata nesse momento. Então, custa 337 dólares. Eu ganho mais fazendo pela Uniswap e para comprar eu simplesmente conecto a minha carteira aqui dentro e faço essa troca. Não precisei enviar meus documentos, não precisei de cadastro, de nada. simplesmente dentro de um aplicativo na minha mão no celular eu faço troca de qualquer moeda por qualquer moeda. Inclusive aqui moedas na rede da Ethereum que simulam o Bitcoin. Se você olhar aqui dentro você vai ver algumas moedas que mantêm a paridade com o BTC. Mas voltando aqui para o aplicativo da Status selecione aqui em cima onde está Exchange e mude para o que você quiser. Marketplace, Collectible, Games, por exemplo. Games. Você acessa vários jogos descentralizados também dentro aqui do próprio aplicativo ou até, por exemplo, redes sociais, utilidades, o que você quiser tem aqui dentro. Vou passar aqui para a terceira opção aqui embaixo que é a carteira de criptomoedas. Entrando na carteira de criptomoedas vocês percebem que eu tenho 14 dólares na minha carteira nesse momento sendo 0.039 Ethereum e 30 SNT que é o token da Status. Então esse é o meu valor dentro da carteira. Você pode adicionar outra conta ou mexer nessa própria conta que você tem. Se quiser enviar valor para alguém clica aqui nessa parte aqui embaixo clicou nesse botão abre essa tela você digita a quantidade que você quer enviar para alguém a moeda e para quem que você está enviando. Se for dentro do aplicativo é mole você coloca aqui o nome da pessoa já vai direto para a carteira dessa pessoa. Voltando aqui para a tela principal se você clicar aqui nesse símbolo de compartilhar vai abrir aqui o QR Code para você receber valores de alguém ou você passa o endereço da sua carteira para outra pessoa. Clica aqui em compartilhar endereço você pode enviar pelo WhatsApp pelo Telegram por e-mail por onde você quiser aqui dentro. Se você clicar nesses três botõezinhos aqui em cima vai abrir essa parte aqui embaixo você sempre que for fazer uma transação vai precisar lembrar da sua frase de assinatura você pode ver ela aqui na hora que você clicar vai aparecer a frase de assinatura para assinar a sua transação ou pode clicar aqui em gerenciar ativos que vai abrir essa tela aqui onde você adiciona a sua moeda adiciona o token personalizado que você tiver da rede da Ethereum ou RC20 ou qualquer outro do tipo e aí você seleciona a moeda e inclui aqui dentro da sua carteira. Por último você tem aqui embaixo o perfil e esse perfil é onde estão os seus dados o seu nome aqui dentro do aplicativo o número da sua carteira o seu nome de usuário ENS como eu falei para vocês vocês podem comprar um nome dentro do aplicativo não precisa usar esse nome estranho aqui vai estar lá dentro liberado para você comprar um arroba com o seu nome e melhor do que isso esse nome é um registro universal dentro da blockchain da Ethereum no caso você fazer uma transação com outra pessoa ao invés de passar essa carteira cheia de número você consegue passar um arroba seu nome e a pessoa consegue transferir para você então muito fácil muito prático para você mexer no dia a dia com qualquer coisa da rede da Ethereum agora que a gente está nesse oba-oba de DeFi que tudo precisa da blockchain da Ethereum ainda melhor você cria um nome aqui e consegue fazer tudo dentro do aplicativo na sua mão esse aplicativo é realmente a sua porta de entrada para dentro da blockchain da Ethereum tudo está aqui dentro você não precisa mais de MetaMask não precisa mais de nada que esteja fora do aplicativo é tudo feito aqui dentro bom, aqui embaixo tem os seus contatos o meu aplicativo é novo então está com nenhum ainda mas vai aparecer todos os contatos aqui dentro embaixo tem as configurações como por exemplo privacidade e segurança clicou aqui vai abrir essa tela onde você pode selecionar se quer desbloquear ou bloquear o seu aplicativo com impressão digital então se você tem isso no seu smartphone eu selecionei eu desbloqueio aqui no caso com a minha impressão digital opa contato Zoom alguém já aceitou meu convite vamos ver quem é vou vir aqui para bate-papo está aqui o Eduardo me mandou mensagem vou abrir a mensagem eu mandei mensagem para ele ontem à noite oi Eduardo com essa carinha e ele me adicionou oi beleza então trocando mensagens como faria no WhatsApp só que no caso aqui sem ninguém saber eu poderia estar enviando dinheiro aqui também para ele pelo aplicativo então como é que você faz para baixar isso é o primeiro link aqui na descrição agora isso aqui é para o celular você pode estar me perguntando tá Guilherme como é que eu faço para resolver o meu problema dentro do computador no meu desktop que nem você está usando aí como é que eu posso utilizar algum navegador no meu desktop que não dê acesso aos meus dados para o governo para o estado ou para empresas você pode usar a Brave eu já falei do Brave Browser aqui outras vezes eu também coloquei um link seguro para você baixar o Brave Browser no seu computador aqui na descrição então vai na descrição clica no link para baixar esse navegador para o seu computador vai abrir essa tela aqui de instalação onde você vai entender que você pode fazer a importação dos seus favoritos e configurações de qualquer outro navegador Google Chrome Internet Explorer aqui para dentro então você não vai ter trabalho nenhum tudo será importado automaticamente para dentro do Brave Browser depois você vai saber que pode navegar são e salvo ninguém vai ter acesso às suas informações é totalmente privado então é excelente para quem usa computador e mexe com criptomoedas e o melhor de tudo vem depois porque você ativa recompensas Brave o que significa isso? você navega na internet e ao invés da sua navegação gerar dinheiro somente para anunciantes e tudo mais você também ganha dinheiro navegando na internet você recebe tokens da Brave isso dá um dinheiro bom no final do ano é claro que não vai deixar ninguém rico mas só de você estar navegando você não vai estar expondo seus dados e ainda ganha dinheiro eu utilizo e eu sei que dá dinheiro realmente então você ativa isso e você aceitando ver anúncios por exemplo você recebe parte dessa recompensa você ganha dinheiro por navegar na internet então não perde tempo tudo está aqui na descrição inclusive eu mudei a descrição do vídeo tem vários links com desconto aqui embaixo tem Binance tem a CoinExx com desconto tem vários links aqui embaixo que vão te dar desconto para comprar criptomoedas ou para pagar com boleto com criptomoedas enfim tem tudo o que vocês precisam na descrição do vídeo dá uma olhadinha lá vocês não vão se arrepender se tiver alguma dúvida deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder para você comemore hoje a sua independência do Estado Brasileiro e não a independência do Brasil por hoje é só muito obrigado e até a próxima carteira carteira de criptomoedas chat privado e navegador web em um só aplicativo conheça status privacidade é um direito de todos do shampoo e e e e e e Obrigado.